Bom, eu sou o Marcos Castro E eu tô fazendo aqui um vídeo É um videolog? É Ah, tá na moda? É, tá Tá na moda e... Caguei, tô fazendo Não tenho ideias originais Uh, legal, pá, não tenho Não é pra ser, uh, engraçado Não é, se for Uh, na verdade eu queria falar um negócio Assim, sendo bem sincero Eu tô reparando assim, eu tô Eu tenho 25 anos e eu tô começando a pegar Assim, os primeiros sintomas de sou velho Primeiro a careca Mas não é isso que eu tô falando Não fisicamente que eu quero falar Cara, o mundo muda muito e assim, por exemplo Algumas referências que eu tinha da minha infância Tipo, nego, não tem mais Eu vivi sem celular Eu vivi a minha vida toda sem celular Eu vivi a minha vida toda sem internet Hoje em dia, eu acho que uma criança não consegue isso Criança hoje em dia, certas brincadeiras acabaram Tipo, por exemplo, sei lá, pica e esconde O cara pega o celular, vai pra árvore, oi, tá onde? Não tem mais, manda torpedo Pica um, dois, três, salve todos Outras referências Pra mim, a letra JB era símbolo dos Dos caras Ah, legal Tipo, tipo, James Bond Jack Bowie Jason Bourne JB hoje é o quê? Jonas Brothers Justin Bieber Ah, vou falar de Power Rangers Ele não ia falar de Power Rangers Mas eu gosto de Power Rangers Vou falar É, porque é o meu vlog Eu falo o que eu quiser Eu gostava do primeiro Não é que depois que tinha, sei lá Power Rangers Turbo O Zell, sei lá A Ranger mudança do tempo Raios cósmicos Previsão do tempo Ranger parcialmente nublado Então acho que não é isso não Foi um do primeiro Primeiro que tinha Pô, os caras maneiros Tinha o Jason Ah, o Tommy O Tommy que era o verde, né? Camisa verde Blusa verde Bermuda verde Cueca verde Sapato verde Comia verde Cueca verde Sapato verde Comia verde Sapato verde Comia verde Ele comia rinde rosa É verdade Verde rosa Fazia a mangueira entrar Piada Uh Engraçada Comia com camisinha verde Tinha o boneco de massa Só que tinha O primeiro boneco de massa Ele era normal Aí depois Sei lá Eles abacalharam Eles botaram Tipo, era o do Lord Zed Eles botaram um botão Tipo, um Z grandão aqui Que quando ele Torrava um soco Ele morria Cara Tipo, um botão da morte No peito Que engenheiro De boneco de massa Retardado é esse Que bota o botão da morte No peito Tá, bota no cu mesmo, pô Aí pega aqueles caras Enfiando a espada Assim É, sabre Os caras pegando faísca, né? Porque não tinha sangue Era faísca Da hora de morfar Também tinha a hora Da hora de morfar Aí tipo, sei lá Cuidado Tá em perigo Pequeno Jimmy Sempre Jimmy O menino de lá Se fosse o Brasil Era Wellington Mas é Jimmy Pequeno Jimmy Jimmy Ele tá quase caindo no abismo É hora de morfar Aí fica 30 segundos Jimmy já caiu Jimmy já morreu Desfiladeiro Caiu Ó, coitado Jimmy morreu Ele encheu o relógio Pra morfar Você vai fazer Jimmy Tá bom Ah, salvei Legal Acabou Pronto Simples Aliás, o episódio inteiro Podia ser assim O episódio inteiro Tinha um monstro Aí eles lutavam com o monstro Aí o monstro crescia Aí virava um robô Pegava o robô Aí eles começavam a lutar Aí o robô apanhava O monstro batia no robô Aí ele pegava a espada Do infinito E matava Por que que não pegou a espada Desde o início Ou melhor Por que que não virou robô Desde o início E pisava no inferno Do boneco Do monstro São burros São burros Porque ninguém reconhecia Eles na rua Tipo, eles estavam Por exemplo Tinha o vermelho Amarelo E tal E quando eles não estavam Na roupa Eles Andavam juntos Com a roupa Da cor dos Rangers Caralho A cidade não tem nada A Lameda dos Anjos Só tem isso E ninguém desconfiava Se eu tivesse na praia De Copagamana E visse cada um de uma cor Eu ia perguntar Oi, vocês são Power Rangers? Tudo bem Naquela época Hoje em dia tudo bem O cara pode até confundir Cada um de uma cor Quem são? Restart O Ranger negro Era negro A Ranger amarela Era japonesa Oriental A Ranger rosa Era toda patricinha E tal Mas eles podiam continuar Sei lá O Ranger vermelho Podia ser um índio Pele vermelha Um Ranger azul Sei lá Seu Tony tornado Power Rangers foi Power Rangers foi minha infância Power Rangers Muppet Babies Que era uma babá Que aprisionava bebês E os bebês eram bichos Chama o Ibama Caceta Aí tinha o Caco Que era um sapo Aí a Pig Que era um porco Era apaixonada Pelo Caco Aí tinha o Gonzo Que era uma Sei lá Uma piroca azul Do Avatar Que era apaixonada Pela Pig Caralho Eles são bebês Eles são animais E bebês E prende a babá Por favor E foi assim que eu cresci E virei Uma pessoa Retardada Sou eu Tchau 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 Tchau